E pela primeira vez no ano, a taxa de desemprego no Brasil recuou e ficou em 14,3% no trimestre encerrado em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,3% no trimestre de agosto a outubro. O índice mostra o primeiro recuo na taxa em 2020. Apesar da queda, são 14,1 milhões de pessoas desempregadas no país, de acordo com o Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal. Já na análise por setores, a ocupação cresceu em 4 dos 10 segmentos analisados pelo IBGE. Houve melhora no emprego na agricultura, alta de 3,8%, indústria com 3%, construção 10,7% e comércio 4,4%. Vamos à análise do Miguel Daúde, que está aqui com a gente nesta terça-feira. Daúde, na sua opinião, esses números aí indicam já uma recuperação da economia brasileira ou ainda é muito cedo para dizer isso? Boa tarde. Boa tarde, Petri. Pelo menos a gente começa o jornal com uma boa notícia, que é uma possível recuperação do emprego. Eu fico muito feliz. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Petri. Essa recuperação se dá na população dos ocupados. O que quer dizer isso? Você tem as pessoas que estão trabalhando aí na casa de 84, 85 milhões de trabalhadores. Aí, como você começa a olhar esses ocupados, você percebe que há uma minoria, né, muito pequena, evidentemente, de trabalhadores com carteira assinada. Os demais segmentos que teve alta muito forte são trabalhadores da informalidade, mas não deixa de ser positivo que essas pessoas começam a voltar a trabalhar. Aí, nós tivemos essa melhora neste indicador. Como é que vai ser daqui para frente? Aí nós temos algumas expectativas, né? Nós temos um contingente de quase 7 milhões de trabalhadores que ainda não foram procurar emprego e, provavelmente, a hora que vão procurar emprego, eles aparecem nessa estatística negativamente, porque não vai ter... Hoje é o último dia do pagamento do auxílio emergencial e também da ajuda que o governo está dando para as empresas para manter os seus empregados. Evidente que tem aí um período que a empresa tem que manter. Então, nós estamos numa fase de transição que vai depender muito, Petri, da retomada da economia. A economia vai ter que crescer a uma velocidade para acomodar o crescimento orgânico, aquelas pessoas que anualmente entram no mercado de trabalho e também para assumir esse passivo de pessoas que estão desempregadas. Mas não deixa, né, Petri, de ser uma boa notícia esse indicador. Não sei se vai continuar, mas é uma boa notícia. E tudo muito relacionado à questão da vacina, né? Da pandemia, porque esse é um fator, como disse o Paulo Guedes, muito importante para ajudar a economia a voltar de uma maneira um pouco mais rápida, não só a questão da vacina, mas também a questão política, né, Daúde? É, Petri, aí você me faz ser um pouco do contra, né? Porque o Brasil ainda não tem vacina, né? Nós não sabemos quando que nós vamos ter vacina. Não, sim, independentemente da vacina, a partir do momento que todo mundo tiver vacinado, obviamente, isso vai ajudar a economia. Nisso que eu quis me referir, né? É, não tenha dúvida. A hora que nós tivermos o... em 2021, nós não vamos conseguir vacinar boa parte da população, porque nós não compramos vacina. Nós não temos vacina, né? Aí a vacina que a gente tem, ela está sendo desdenhada, então a gente sabe, né? É por isso que a gente tem que ser otimista, achar que alguma coisa vai acontecer de positivo nesse cenário, porque nós não temos vacina. Agora, você, Petri, a própria Sabrina, estavam me perguntando, ah, essa Bolsa vai continuar subindo, né? É isso que eu queria te perguntar, né? A gente abriu o jornal falando sobre essa questão do aumento da Bolsa de Valores de São Paulo aqui, chegando próximo ao recorde de 120 mil pontos. É isso que eu queria te perguntar, se esse otimismo aqui do Ibovespa está mais relacionado ao cenário externo ou cenário interno? Ah, não tenha dúvida, é o cenário externo, né? Muita liquidez, né? Muito dinheiro no mercado de pessoal ontem, quase 2 trilhões e 300 bilhões de dólares foram injetados, né? Vão ser injetados na economia americana. A Inglaterra, ela fez, né? A comunidade inglesa fez o acordo com a Europa. Então, nós tivemos algumas boas notícias, a vacinação em todos os países lá da Europa, alguns outros países começam a ser vacinados. Isso tudo forma um cenário positivo. Aí você olha a quantidade de dinheiro, são quase 30 trilhões de dólares, de dinheiro fumaça, né? Que a gente costuma falar que é dinheiro macho, dinheiro que não dá cria. É dinheiro que está aí em busca de especulação, né? E esse dinheiro, ele acaba ramificando, né? Para várias economias, para vários ativos. Agora, só para explicar direitinho, acho que as pessoas precisam entender o seguinte, a Bolsa de Valores, ela, no fim do dia, é uma conta de zerar. Se alguém ganhou, se a Bolsa subiu muito, porque alguém perdeu muito, né? E isso não dura por muito tempo, porque as pessoas não conseguem ficar perdendo muito por muito tempo. Aí chega uma hora que já dizia, né? O cérebro dos investidores aí do passado, hoje é tudo computador, né? Mas lá atrás já dizia o seguinte, olha, quando a Bolsa tiver subindo ponto e todo mundo estiver comprando, eu imagino o noticiário de hoje, ó, a Bolsa está em 20, 70, 20 mil pontos, tá? E todo mundo, ah, eu vou entrar na Bolsa. Então, quando você está fazendo esse movimento, aqueles grandes fundos de investimentos estão saindo da Bolsa. Porque no dia tem que dar conta de zerar. E aí acontece, qualquer fagulha no paiol da economia, pronto, é o suficiente para a coisa desabar. Mas isso não quer dizer que você não deve investir na Bolsa. É compre ações boas e segura a onda, né? Porque esse vai e vem é muito normal na Bolsa. Mas olha, Petri, olha, fiquei feliz hoje, terça-feira, com a notícia do desemprego. Tá bom, vamos ver se amanhã a gente volta com outra notícia boa. Obrigado, Daúde. Por favor. Até amanhã, então. Obrigado. Até amanhã, um abraço. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho